Olha isso! Olha! Olha que bonito, hein? Vou mostrar aqui uma história muito triste. Eu vim aqui exatamente para contar ela para vocês. E é isso, vamos voltar agora para a Cachoeira de Emas. Passando aqui novamente na PCH, que é a pequena usina hidrelétrica aqui de Cachoeira de Emas. Vamos retornando aqui pela ponte, passar do outro lado agora para conhecer aqui do outro lado do... Passei lá naquela ponte, aqui é onde tem os barquinhos lá na frente. Aqui do outro lado, já mostrei, a corredeira é mais forte. Pessoal está até brincando na água lá. Tem as boias azuis e ali, acredito eu que seja permitido. Esses são os barzinhos aqui, hein? Olha o que está escrito aí. E quando enrompe a piracema, a minha velha cachoeira, qual champanha, aos borbotões, lança as alturas, cisalhas de prata, que são peixes, e salta, e sarabandeia, e estruge, e pompeia com sua juba e maranhada de luz. Salvador Humberto Cris, do livro Onde o peixe ronca. Vou mostrar ali, mais de perto, essas corredeiras aqui. Olha o E. Olha o E. Vou mostrar ele aqui. Aqui é a parte que sai nos barzinhos aqui. Embaixo da ponte. Olha o E. Olha o E. Olha o E. Olha o E. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou continuar aqui nessa estradinha para ver o que tem ali na frente. A placa em amarelo alertando que é proibida a pesca nesse trecho. Vamos chegar mais lá perto, nas corredeiras ali, a parte mais alta. Muitas pedras aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Olha os peixes pulando aqui nessa parte. E vi um que pulou agora e foi ali naquele alambrado. Olha isso. Olha. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal